Olá, bom dia, bom dia, bom dia, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. A verdade é que eu não quero música nenhuma. A verdade é que eu quero mandar os senhores diretores da Petrobras fazer mais pesquisa. Porque o dia que os senhores fizerem pesquisa, os senhores vão descobrir que o povo brasileiro é pobre e miserável. Não é uma Venezuela ainda, mas é um país pobre e miserável. Quando os senhores decidem cobrar pelo litro da gasolina R$ 5,00, alguma coisa está errada. Eu não roubei a Petrobras, eu não saqueei a Petrobras, o cidadão brasileiro não meteu a mão na Petrobras, o cidadão brasileiro não é assaltante de cofre público, porque o pobre brasileiro terá que pagar o rombo das quadrilhas políticas que acabaram com a Petrobras. vai para o intervalo que eu estou por aqui, senão eu vou muito, não vou nem parar. Imagens do tesouro ao vivo para você, imagens do tesouro. Vocês estão vendo aí imagens do tesouro? Isso aí que nós estamos mostrando para vocês é imagens do tesouro. Sabe aquele pote do fim do arco-íris? Sabe a casa do sultão, do sheik, das arábias? É isso aí, é um posto de gasolina. Porque é o lugar que guarda mais ouro no Brasil, é posto de gasolina. É o lugar mais rico. Assaltante de banco hoje é burro. A assaltante de banco hoje é o bicho mais burro que existe. Se a assaltante de banco fosse inteligente, ele roubava galão de gasolina. E ia ficar muito mais rico. Cinco pau. Cinco reais. Um abraço pessoal do bordado da Dina. Cinco reais. O litraço de gasolina. Se fosse quatro, né? Se fosse quatro reais, o litraço de quatro, ainda vai lá. Mas litraço de cinco? Cinco reais? O que foi? Em três pontas tem gasolina de seis reais? Só se tiver a placa aí pra provar. Eu não acredito mesmo. Deixa eu ver a placa. Três pontas no sul de Minas. Ah, aquela gasolina que o Eder compra, aquela premium. Cinco nove nove sete. Cinco nove nove. Essa gasolina, não vou falar o nome que tá escrito do lado dela, porque é dessa marca aí. É a gasolina especial pra bacana. Que tem aqui esse carro chique. Eles compram essa gasolina, porque ela já tá seis reais. Tira isso aí. Gasolina cinco reais? Amanda, você que é mãe de família, minha missa plus size, bom dia. Bom dia. Você tem carro, Amanda? Tenho, Carlinhos. Você abastece ou deixa na garagem? Ai, abasteço, mas é a tristeza. Mas você tem dinheiro? Você casou com um milionário? Não é quem dera. Eu que não trabalho, que não ralo não, pra ver onde que a gente vai parar. Bom dia, pessoal de casa, amigos de bancada. Um absurdo, Carline. O salário mínimo? Aonde que vai o salário mínimo? Vai pro saco. Quantas vezes ao ano a gasolina é aumentada? Não, só nos últimos quinze dias, umas dez vezes. E o salário mínimo, quantas vezes ao ano? Uma, né? É não, é sempre, é todo ano que o presidente decide aumentar, aumenta. Um absurdo, Carline. Não tenho nem o que discutir, ainda mais tá doido. Cinco reais o litro de gasolina. Doutor Ricardo Tavares, bom dia. Bom dia, Carline. Bom dia, integrantes da bancada. Bom dia. Os espectadores, um dia bem abençoado, repleto de paz, saúde e muito dinheiro no bolso pra poder usufruir do pequeno carro que você tem em casa. Porque a gasolina, esse patamar, é fazer o povo de idiota, completamente idiota. Olha, perto do meu escritório, antes tinha uma briga muito grande por vagas nas ruas. Hoje, as vagas estão sobrando, sobrando. Olha só. Ou seja, a população não está tendo condições de encher o tanque de gasolina pra poder fazer as coisas básicas. Eu, infelizmente, eu tenho que andar de carro o dia inteiro, mas eu tô revendo esse meu lado também. Eu talvez passe... Carro pra trabalhar, como milhões de brasileiros, depende do carro, é instrumento de trabalho. Bom dia, pastor Adelson. O senhor tem desconto por ser pastor? Tem desconto no preço da gasolina? Deus faz gasolina mais barata pro senhor? Carline, eu tô andando de moto, não tô dando conta de andar de carro. Olha aí, ó. Tô andando de moto durante a semana. Eu tô acordando, sei que eu levo meu menino na escola todos os dias, leve, busco. Tô indo de moto, ninguém aguenta. A moto, a gasolina, consome menos? Consome menos, porque eu tô abrindo mão de ter meu carro na garagem e sair no frio com meu filho, porque não aguenta, ninguém aguenta, não tô aguentando mais, é um absurdo. Ninguém aguenta. O senhor enche o tanque da moto com quantos reais? É, antigamente você enchia o tanque da moto com 10, até uma moto. 10 reais. Até hoje, 20 e tantos reais pra encher o tanque da moto. 20 reais. E um carro médio, você precisa de 200 reais pra encher o tanque. 200 reais. 200 reais pra encher o tanque. Quem aguenta? Eu gasto um tanque e meio por semana de carro. O orçamento seu vai pra mil e tantos reais de gasolina. Quem aguenta? Que brasileiro que vai aguentar isso aí? Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra dois anos que eu vendi meu carro. Eu vendi meu carro. Eu não tenho... Meu motorista tá aqui do meu lado. Eu vendi meu carro, porque eu não tenho condição de... E não era nem 5 reais a gasolina. Eu só uso aplicativo e táxi. É muito mais barato. Eu fiz as contas. Você compra o carro. IPVA. Aí a gente tem que lavar o carro. Aí a gente tem que trocar de pneu do carro. IPVA. Aí quebra a embreagem. Aí a gente tem que pagar IPVA. Aí a gente tem que pagar pedágio. Aí a gente tem que pagar seguro. Ninguém aguenta. Aí eu fui fazendo as contas. Eu falei, o quê? Muito mais barato. Hoje eu ando de aplicativo e táxi. Bom dia. Lagamba, que é top mod internacional, deve ter visto gasolina muito mais barata no exterior do que aqui no Brasil. Bom dia, Carline, colega de bancada, você que acordou cedinho pra não dar tixi. Bom dia. Carline, bem como você falou, por exemplo, eu venho dessa geração um pouco mais nova, né? Eu e o meu namorado. Já reparei. E a gente... Tipo assim, e a gente o que que é... É muito difícil manter um carro. Nós não temos carro, né? Andamos também de aplicativos, porque o problema não é comprar o carro. O problema é manter esse carro. Então não tem como. E realmente, no exterior a gente vê a gasolina muito barata e outros meios de transporte mais econômicos também, que o metrô funciona, os ônibus estão em muitos estados. E há carros híbridos, né? Movida a energia elétrica e tudo mais. Para o jovem de hoje, não é status ter um carro? Porque na minha época, doutor Ricardo, o sonho do jovem, quando se formasse, era conseguir comprar um carro. Nem que fosse um pau, velho. Mas tinha que comprar, você era comprar um pau. Então, ô Carline, acredite se você quiser, é uma das coisas que eu estudei na faculdade. As indústrias automobilísticas estão muito preocupadas com essa geração nova, porque para a gente não é tão importante ter um carro. O importante é ter um celular bom, um computador bom. Então eles perderam a indústria, eles perderam vendas por conta dessa nova geração. Mas você sabe o que eu penso no carro, Carol? Eu acho que também os preços dos veículos são completamente exorbitantes. Então, até para você adquirir um veículo, você tem que ter uma condição financeira muito boa. Sim. Porque atrás dele você tem uma família. Diz que tem carro hoje que custa R$ 150 mil? Diz que tem carro que custa R$ 150 mil? Isso é um preço aí médio. Preço o quê? Tem carro muito mais caro, tem carro de R$ 200 mil, R$ 250 mil, R$ 300 mil e aqui R$ 300 mil. Gente, olha para você ver, nosso programa começou, eu já recebi aqui um WhatsApp dizendo o seguinte, que nós estamos por fora, porque tem um local que a gasolina, o litro é R$ 1,80. Sabe onde é? Buenos Aires, na Argentina. Ah, não, mas aí eu vou dar um exemplo para você. Já virou chacota. Você sabe que no Paraguai a gasolina é mais da metade do preço aqui no Brasil. Mas lá a gasolina você sabe de quem é, né? É da Petrobras. Nós vendemos a gasolina para o Paraguai e lá chega no posto pela metade do preço que é aqui. O que é isso? Eu não consigo entender isso. Imposto. O imposto, as autoridades querem que nós paguemos o roubo. O que elas roubam, a gente tem que pagar. Ninguém. Essa tristeza, quando eu vou para os Estados Unidos, você chega, você para um carro, Carlinhos, R$ 22,00, R$ 18,00 sem achar o tanto de um carro. Não dá para entender isso. Eu queria entender. Aqui com esse valor você não põe nem ar no pneu. Você não põe nem ar no pneu. É um troço horroroso. Horroroso. E o carro americano é trem de manhã. Não, é só V12, V8. Fora o motor. O povo está fazendo brincadeira na internet com essa história dos R$ 5,00 da gasolina. Hoje um amigo meu falou, Carlinhos, você fala do combustível lá, que está tudo resolvido o problema. Diz que o governo vai anunciar hoje a redução do litro da gasolina. Sabia? É brincadeira. O litro vai passar para 750 ml. O governo vai anunciar a redução do litro. O litro vai passar para 750 ml. Uma boa redução. O que tem nos memes da internet? Esse povo fica na internet escrevendo bobagem. Deixa eu ver. O que está escrito nesse aí? Amor, eu queria jantar num lugar caro hoje. Ok, levou ela para jantar no posto. Tem lugar mais caro, Amanda? Não existe. Não existe jantar. E ainda vira o marido para a esposa. Tem posto aí? Tem. Tem um aqui perto da casa. Sabe uma coisa que a gente tinha que fazer, Carlinhos? O problema é que o brasileiro em si não é unido. Porque se os brasileiros se unissem, ninguém saísse de casa com o carro. Parasse. Sai a pé? É uma paralisação. Você pega esses países de primeiro mundo e manda aumentar a gasolina para você ver se todo mundo não vai para a rua. Ninguém usa. Rapidinho. Não abastecer. Não abastecer. Eu lembro de uma vez na Alemanha, Adelson. Parou todo mundo onde estava o carro e desceu do carro. E desceu do carro. Acabou. O país parou. Mas o Brasil, você chama? Quem que podia parar o Brasil hoje? Os caminhoneiros. Eles estão tentando, né? Eles estão tentando. Eles estão tentando. Eles pararam. Nossa, eles ficaram parados. Estão tentando, mas atuam de forma hereditariamente incorreta em algumas questões. É, não pode ter confusão. Anteontem, um caminhão dos Correios, de um caminhoneiro que não queria participar da paralisação, eles atacaram, quebraram o parabrisa, pedrada, quase machucaram o motorista que não queria participar. Se tiver imagem aí, olha esse aí, olha esse caminhoneiro, esse caminhoneiro não quis participar. Eles quase arrancaram ele no tapa de dentro. Deram um tapa nele. O cara queria trabalhar. Então, eu acho que isso não é civilidade. Não, isso não. Para quem quer. Para quem quer. Tem o do correio. Olha o do correio. Olha o que eles fizeram com o carro do correio que iria trabalhar. Começaram a pedrejar. Olha o cara, ele vai pegar outra pedra do lado esquerdo, volta e começa a dar mais pedradas. Olha lá, não está na brisa. Esse cara tem que ser preso. Preso. Isso é um vândalo. Isso não é um caminhoneiro que quer parar o Brasil por melhores condições. Isso é um bandido. Bandido. Isso é um bandido, pô. Tem que parar com classe. Parar o caminhão na estrada, deixar ninguém passar, mas sem agressão. Eu acho que o comando do sindicato é que é muito fácil. É, mas na verdade o caminhão do Sedex ali não está parando. Muito fácil. É porque a gasolina não é ele que paga a gasolina, né? Então é o governo também. Não, mas aí vieram... Os caras tem que ter o direito de querer ou não, cara. Tem que ter o direito de querer ou não, cara. Aí, depois vieram criticar uma decisão da justiça que deu essa paralisação como ilegal e mandou cobrar aí uma fortuna. Viu essas barbaridades. Deu uma barbaridade dessas. Isso aí não é. Tem mais meme aí na internet? Tem mais? Tem mais meme na internet? Galão de gasolina aditivada contendo 20 litros. Vendo ou troco por sítio ou casa na praia. É interessante chamar na praia. Olha, o povo está trocando um galão de gasolina por sítio ou casa na praia. Tão caro que está. Olha, isso pelo menos dá uma criatividade ao povo brasileiro. Tem mais ou acabou? É espetacular. Que barbaridade. Mas é triste. Cadê a placa com o valor? Eu mostrei uma placa lá de Três Pontas que o povo ligou desde cedo pra gente. Lá em Três Pontas, no sul de Minas, a gasolina extra especial está a seis pau. A outra está a cinco contas. Vocês estão vendo lá? R$ 4,99. Você limpa aqui que tem aqueles numerinhos, 500 numerinhos depois. Parece cronômetro de Fórmula 1. R$ 4,99. É cinco contas. É cinco contas a gasolina. É um absurdo. Tem mais placa aí depois? Olha lá. R$ 4,99. R$ 4,99. O álcool também, R$ 2,65. Trazia o maior plantador de cana-de-açúcar do mundo. Tinha que ser R$ 0,26 o litro do etanol. Pelo amor de Deus, ó. Que roubo. Que roubo. Você sabe o que eu acho mais triste disso tudo? É saber que esses aumentos estão sendo gradativos. num período curto para tapar um rombo que nós, população, não fomos responsáveis por ele. Os caras roubaram a Petrobras inteira. E quem paga o pago são os nomes. Saquearam. Saquearam a Petrobras, né? E outra coisa, nós ficamos sem opção porque foram andar de metrô. O metrô teve um aumento de quase 90%. A justiça também teve que intervir. Coletivos, transporte público, não funciona. Fica muito difícil. Tem que andar de bicicleta. Muito difícil. O negócio é bicicleta. Muito difícil. E mesmo assim, não corre o risco do que o motorista, ele não respeita muito o ciclista. Você disse muito bem. O ciclista está numa situação delicada. Delicadíssima. Porque não há respeito, né? É, mas eles também não respeitam. Também não. Também não. Tem ciclista achando que é dono da rua. O ciclista tem que respeitar as leis de trânsito. Muito, muito. E se pedestres também. Tanto quanto o pedestre também. Já ia falar pederasta. Não. Tanto quanto o pedestre. Tem que respeitar a lei de trânsito, pô. Sim. Atravessar na faixa. Se atravessar fora da faixa, vira boliche, pô. Está entendendo? Depois que aterrazão, bota as imagens dos combustíveis abastecendo aí. Jorge do Forró, um abraço para você. E aí, Jorge, hein? Ganhou um abraço ontem do Stanley Guzmã. Você está chique, hein? Úrsula, Carla, um beijo para você lá de Betinho nos acompanhando. Hernani Campos e toda a turma de Pará de Minas. Dizendo que não perde o programa nem um dia. Abraço, Pará de Minas. Sônia Maria Emiliano dizendo que o nosso programa é ótimo. Que bom, Sônia. Muito legal. O Daniel Romão lá de Araxá também vive ligado na gente. Ele é fã do Feioso, do Cidadão Éder. Davi Gonçalves, muito obrigado. Simone Alves Costa, muito obrigado. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. E eu convido vocês para assistir o Dilcinho, o melhor amigo do Mini Esdras. Cadê o Tiaguinho que eu chamei de Dilcinho? Que quando é o cara que canta, vem em negrito. Hoje veio o Dilcinho, mas é, é Tiaguinho hoje. Aumenta aí o cara. Esse aí que é casado com a Chifritita, né? Parece que não percebeu que eu estou completamente em sono. Tiaguinho! O homem aí, o telefone está na tela, assim que eles decidirem colocar. Já, 31-320-9005, Tiaguinho, junto com o Dilcinho, com o Sorrisinho Marotinho, com o Ferrujinho e com o Velozinho, estarão no Samba Prime, dia 26 de maio, a partir das 5 da tarde, na Esplanada de Mineirão. Então, Juscelino espera por vocês. Juntos com o Mini Esdras. Ligue-se para a 31-320-9005. Tiaguinho, gente, ele cantando aí. Ele é casado com a Chiquititas Mili, que se chama Fernanda Souza. A Caete esteve aqui no programa e nos contou que eles estão brigando. O casal, mas parece que eles têm um comercial rodando no ar, então eles não podem nem separar, porque eles têm um contrato comercial de casal rodando aí. E aí ela é a Chiquitita. E no programa aqui falaram, uai, então ela é a Chifritita, né? Chifritita. E diz que ele está pulando a cerca, Amanda. Será, cara? E nesse povo fala demais também. Fala demais. Eu não acredito que um cantor possa trazer esse povo. Nem jogador de futebol, né? Imagina. Nem jogador de futebol. Nem jogador de futebol. Não entendi. Ué, eu não acredito que eles possam trair. Eu acho que não há traição. Eu não pulo a cerca, porque a cerca é baixinha, é fácil trair. Modelo, trai. Eu acho que trai, claro que trai. Você traiu quantas vezes? Eu não traí nenhuma, como advogado, trai. Opa, não, advogado não. Tira a gente fora disso aí. Como, sei lá, engenheiro, trai, né, gente? Ela não consiga, né? Ela não consiga. Isso é, ela nos tira e fora disso. A gente só funciona quando o casal já não tem mais condição de convivência. Aí precisa-se de uma... Eu quero mandar um abraço para a Letícia Santiago. Tiago, tem foto dela, linda, grávida. Teve no programa ontem aqui, parou Minas Gerais, a Letícia está grávida e ela não tem barriga. O povo fica enlouquecido. Ela está com seis meses quase e ela não tem barriga. Olha o tamanho da barriga dela. Ela está grávida. É isso. Ela está grávida, gente. De novo, terceiro filho. Aí ontem foi uma loucura aqui a gente falando sobre isso, né? E ela falou que a dieta dela é torrezo de barriga. Ela come torrezo de barriga. Porque ela não faz dieta de nada. O Leonardo Henrique Almeida disse que conheceu uma mulher que não cresceu a barriga. Mas porque foi mais, foi porque não comia com medo de engordar. Mas aí o que aconteceu? O nenê nasceu abaixo do peso. É normal. Ele achou que foi irresponsabilidade da mãe que só pensou na forma física dela e esqueceu da criança que precisava se alimentar. Eu acho que se ela tivesse pensado na forma física dela, deveria ter pensado antes de fazer a criança, né? É, e a saúde da criança em risco, né, doutor Ricardo? Isso não tem como. Não é o caso dessa linda modelo. Olha que lindo, né? É o que a Letícia falou. A genética dela, ela come de tudo, ela não para de comer nada. Não para de comer. É a genética. Que é rara, né? A Priscila Daiane. Bom dia. Meu sonho é fazer cirurgia plástica devido às gravidez que tive. Mas não por vaidade, por ter baixa estima. Não acho demais fazer correções no corpo desde que seja consciência e precisão. Ligadinha... Precisão é necessidade, né? Ligadinha no TV Verdade. Amo esse programa na gamba. Olha, é verdade. Gente, eu acho que toda cirurgia estética, se vai te fazer bem, é muito válido. Passa. Não é? E outra coisa, além de se agradar, você agrada também o maridão. Tem uma coisa aqui, eu vou perguntar para a Amanda que eu não entendo. A Cleonice Martins fala aqui. Tem umbigo para fora e estria. E eu tenho muito orgulho porque minha saúde do meu bebê é tão ótima. Ai, que ótimo. O que é umbigo para fora? Parabéns. É que o umbigo, ele estufa, né? Pode ser várias coisas. Ah, quando engravida. É, o umbigo ele fica estufado. Mas tem que olhar também se não é uma hérnia, tem que ser analisado. Mas se você está em dia com você mesmo, sua autoestima lá em cima, o seu filho vai nascer com saúde total. Pâmela Duarte, não tem ninguém feio, doutor Ricardo. O que tem é falta de grana. Olha, como é que ela chama? Pâmela. Ô, Pâmela, a minha mãe, ela sempre disse isso. Ela sempre defendeu a peça que não existem mulheres feias, mas sim mulheres sem condição financeira. Que qualquer pessoa que tenha condição financeira vai ficar sempre linda. Para tudo, gente. Eu acho que agora é chegado o momento em que nós damos bom dia ao Brasil e que a Vênus começa a tremer. Eu quero dizer para vocês que a partir de agora nós vamos falar de um tema muito delicado, mas é um tema muito importante e também passa pela religião. Uma das religiões que cresce a cada dia que é o Espiritismo. Não vamos falar de graça, de exploração, de nada. Nós vamos dar uma notícia relativa ao Espiritismo e que envolve um dos maiores nomes do mundo do Espiritismo, Chico Xavier. Eu queria imagens dele psicografando um homem que se tornou, um homem que se sobrepôs ao nome dele, né? Se sobrepôs até o meu diretor, que agora, abençoado, põe a imagem dele psicografando. São registros que ficaram para a posteridade, para a história. Chico Xavier, que era esse homem que tinha essa bênção de receber, né? Eu não sei explicar direito, mas ele era um grande médium, um médium raro, que fazia o bem e ele tinha contatos com espíritos, né? Que fala. E ele recebia livros inteiros, ele psicografava. E ele transformou isso em dezenas, centenas de livros que ele publicou ao longo da vida dele, que foram vendidos, milhões de exemplares, no mundo inteiro, não foi no Brasil. E ele não ficou com um centavo. Ele doou todos os direitos de todas as obras que ele psicografou para todas as obras de caridade que ele fez na religião dele. Todas. Este foi Chico Xavier, que foi eleito o brasileiro do século. Não foi à toa. Chico Xavier que deixou esse mundo em 2002. Lá se vão, 16 anos? 16 anos. 16 anos. O que ocorre é que lá em Uberaba, onde ele viveu, se tiver imagem, onde ele morava com o filho dele, essa casa, exatamente. Lá era um centro de peregrinação. Iam pessoas do mundo inteiro para tentar ouvi-lo, tentar ter um momento ao lado dele. Eram milhares de pessoas. E sempre foi uma casa muito humilde. Chico Xavier nunca quis construir nada, nunca quis explorar comercialmente nada. E ele recebia a todos. Nessa casa continua morando o filho dele, o Eurípides, que hoje lá é um museu. É uma casa de visitação das coisas de Chico Xavier. E o mais impressionante foram tantas coisas na vida do Chico Xavier, que recentemente, na última semana para cá, o filho dele encontrou várias caixas de materiais inéditos, de arrepio, psicografados pelo Chico Xavier. E agora ele está lendo tudo isso, separando, e diz que vai colocar à disposição de visitação para a leitura de quem quiser. Doutor Ricardo, o senhor que é um grande líder da religião espírita, como é que o senhor lhes receberam essa notícia, a descoberta desses novos documentos, dessas novas escritas do Chico Xavier? Carlinhos, nós recebemos com o coração repleto de amor, repleto, porque nunca se ouviu dizer que existiam obras que estavam escondidas, vamos dizer assim. E Eurípides, verificando, mexendo nas coisas que ficaram encaixotadas, ele conseguiu achar muita mensagem, muitas escritas que foram deixadas por Chico e que ninguém sabia, ninguém adivinhava, porque o pessoal, eles partiam do pressuposto que o Chico, ele quando incorporava, ele tinha a bênção de escrever um livro, escrevia o livro, pronto. Nas sessões, às vezes centenas de pessoas, mas algumas até não entendiam. Nessa sessão, poucas pessoas eram, como é que eu vou dizer o termo, eram privilegiadas com uma psicografia de algum ente querido. E às vezes, o pessoal não entendia que a energia dele era no máximo para duas, três cartas. Então, quando ele escreveu esses novos apontamentos que o Eurípides descobriu, não foi na frente das pessoas, ele fez só no canto dele e psicografou, escreveu o que tinha que escrever. Recebia a mensagem e escrevia. E guardava, porque apesar de, para outras pessoas, para as pessoas, às vezes não ser uma coisa corriqueira, para quem psicografa é uma coisa corriqueira. Então, aquela mensagem que foi descoberta agora, ele recebeu e pode ter sido escrita para alguém, para algum destinatário, para alguma mãe, para algum pai, que agora, ao saber que pode ter essa mensagem? Olha, isso pode ter acontecido, sim. Eu só tenho uma dúvida com relação a isso, porque a bondade dele era tão grande que se ele recebesse qualquer notícia de um ente querido, de quem quer que fosse, ou quem quer que seja, eu tenho certeza que ele iria entrar em contato. As imagens estão na tela da casa, lá da casa de memórias e lembranças do Chico Xavier, são 700 cartas descobertas agora, com mensagens para mães, relatos de saudade, de fé, de agradecimento e de sonhos, pastor Adelson. Carlinhos, para mim, não significa nada, para mim, eu acho que isso deve ser um jogo até de marketing, viu? Porque depois... Isso deve ser um jogo de marketing, não é não? Jogo de marketing do quê? Marketing, porque depois de 16 anos aparecem essas cartas para o povo lá visitar, coisas que foram escritas. O que a gente precisaria disso? Se a gente já foi eleito o brasileiro do século, por que a gente precisaria disso? A gente tem o maior marketing do mundo. A gente tem o maior marketing do mundo. O povo lá visitar essa carta, que é cobrado para entrar lá, né? Não, 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 não. É cobrado, sim. Adeus, eu estive lá várias vezes, nunca pagou o tostão. Eu vou te falar que sabe coisa, Carlinhos, eu respeito... Querido, a casa dele é visitada por centenas de pessoas. Não é o que o homem pode escrever para mim, não. E ele não era um homem de Deus? Não, ele era espírito, era um homem de Deus, como todos nós somos, né? Mas que buscava os seus recursos, não em Deus, em espíritos. Não, 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 não. Não entendi. Não entendi. Você não tem um espírito, você não tem uma alma. Consultava os mortos, então isso é antibíblico, né, Carlinhos? Então isso para mim é... Ô, Adeus, meu querido, quantos pastores praticam o espiritismo nas suas sessões? Não, não pratica nada. Eu já vi pastores que praticam exorcismo. Exatamente. As pessoas para praticarem exorcismo, elas têm que estar... Exorcismo é uma coisa, consultar os mortos é outra. Mas ele não tem saída, Adeus. Não tem uma parte, inclusive, da igreja evangélica que não trata disso, da mediunidade. A mediunidade não é conversar com outros espíritos, com o além? Não, não, não conversamos. Nós não abrimos uma sessão para conversar com espíritos. Ao contrário, nós mandamos os espíritos imputados irem embora. Não, Adeus, os pastores, os pastores... Não existe isso, não. Claro que existe espíritos malignos que operam. Amanda, só deles invocarem o Espírito Santo. O Espírito Santo já tem algo de espiritismo no meio dele. Tanto é corte. Então, os pastores evangélicos, que são grandes pastores, porque para você praticar um exorcismo, você tem que ter uma espiritualidade absurda. Então, os pastores que eu vi são muito bons. O pastor, o senhor não acredita, então, nesse poder que o Chico Xavier tinha de ver coisas que a gente não vê, de conversar com os espíritos? Acredito, claro que isso existe, mas eu não dou valor à fonte que ele busca. Não dá valor? Não dou valor à fonte que ele busca. Gente, uma coisa que me chama a atenção... A fonte que ele busca para mim não é uma fonte que eu buscaria informação, porque a minha fonte é Jesus. Eu queria até lembrar e tal. Então, o que eu precisar de ouvir, eu vou conversar com Deus e Deus vai ser a minha fonte. E a fonte dele é buscar. E ele não conversava com Deus? Quero conversar com Deus. Quero conversar com Deus. Quero conversar com Deus. Claro, claro. O fulano que não é. Mas Deus não pode ter seus enviados? Minha fonte é Deus. Mas Deus não pode ter seus enviados? Mas Deus tem seus enviados? Carlinha acabou de falar algo interessante aqui, né? Na noite de Pentecoste, onde quando Jesus foi levado aos céus, ele falou assim, eu vou enviar o meu Espírito para vocês, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. O que significa isso? A presença de Deus dentro de mim. Então, se a presença de Deus está dentro de mim como um sinalizador, para que eu vou ir atrás de um homem para convocar gente que morreu, espírito que morreu para me dirigir? A minha direção está para Deus. Então, os seguidores das igrejas evangélicas não vão, não. Porque os pastores que estão lá não têm Deus. Têm Deus. É o que eu estou entendendo. Porque, claro, o que você está dizendo é isso, meu querido. Já que ele tinha Deus dentro dele, para que ele estava consultando morto? Para que ele consultava espíritos? Gente, o legado, para a pastora, o legado dele foi tão incrível. Ele favoreceu tantas famílias, ele trouxe tanto calento para as mães que estavam sofrendo em sofrimento. Poucas foram privilegiadas, ou muitas, né, doutor Ricardo? Muitas. O legado dele é tão incrível que a gente não pode negar isso. A gente deve desrespeitar. Deixa eu falar um pouquinho. Eu não estou desrespeitando. Deixa eu falar um pouquinho. Eu só te falando que eu não concordo. Eu não sou um estudioso do Chico Xavier. Eu não vou ir atrás de um homem lá. Agora eu vou lá. E bombou atrás de carta que escreveu. Que... Nossa, você não queira imaginar quantas cartas acalentaram o coração. Isso vai medificar em quê? Posso falar? Vai lá. Eu não sou estudante de espiritismo, eu sou ignorante, sou apenas um apresentador. Mas eu gostei muito de assistir aquele filme que passou da vida do Chico Xavier. Espetacular. E eu quero que o meu diretor procure aí, que daqui a pouco eu vou chamar. Tem um trecho naquele filme que me chamou muita atenção, entre vários trechos. Que foi quando ele ainda jovenzinho foi procurado pela maior revista que existia aqui no Brasil, que era O Cruzeiro. E aí foram dois repórteres famosos da revista O Cruzeiro. Se não me engano, acho que era o Davi Nasser, um grande jornalista. E o Jean Manzon, que depois virou cineasta e tudo. E eles foram fingindo que eram gringos. Eles foram fingindo. Fingindo, é. Eles foram para dar o Tomé no Chico Xavier. Eles foram para dar o Tomé. E essa é uma cena que eu achei muito interessante e foi retratada no filme. Eles fingiram que eles eram outras pessoas para entrevistar o Chico Xavier. Porque na cabeça deles, pô, se o cara é o bom... Vamos ver, Ué. Se o cara tem a manha, se o cara é o bom... Vamos checar. Vamos checar. Então, nós vamos meter um 7-1 nele e tem que descobrir. Vocês acharam a cena aí? Exibe aí a cena, por favor. Na década de 40, dois jornalistas da revista O Cruzeiro, Davi Nasser e Jean Manzon, vieram a Pedro Leopoldo com o intuito de desmistificar o Chico. Nós somos jornalistas, mas ele é americano, Harry Dean. É um bom conhecimento. Mas eu sou francês, Jacques Venel. Eu sou francês. Como é que ele era retratado? Como fizeram ele de bobo. Eles falaram com o Chico, a gente veio da França para entrevistar você. E o Chico autografou livros para eles. E quando eles saíram, eles falaram, realmente, o cara é uma farsa, porque nós demos nome falso e ele não descobriu. E nem o guia dele falou com ele que o nome que a gente deu era falso. Quando eles chegam em casa, o Davi Nasser, o Jean Manzon, que abre o livro, estava lá, ao amigo Davi Nasser, com o abraço de Chico. Você já abriu o livro que o Chico deu para a gente? Aqui. Eles perceberam depois que eles não tinham enganado o Chico. Ou seja, eles sabiam de tudo o tempo todo. Sabiam de tudo o tempo todo. E quem escrevia foi o Emanuel, né? É, não foi ele? Foi Emmanuel. Eles mentiram para o Chico Xavier e o Chico Xavier fez a dedicatória no nome deles verdadeiro, pastor. Explica. E aí? É, Carline, que eu estou acabando de falar com você. Não, não, você não falou nada disso, que eu mostrei agora. Eu não posso desconstruir aquilo que esse cara tinha. Ele tinha entidades que ele consultava e ele tinha acesso livre a algumas coisas. Isso é óbvio que tinha. Eu só estou querendo me posicionar não criticando o Chico Xavier. Eu acredito que foi um cara que fez um trabalho maravilhoso, instituições de caridade e tal. Mas eu, Adelson, pastor Adelson, não me sujeitaria a ir lá sentar para ouvi-lo, para escutar, para pedir-lhe uma psicografia. Olha, Adelson, quando eu escuto você falando, eu já vejo... É um cara excepcional, mas eu não precisaria de ir lá no Chico Xavier para consultar algo. Se Deus é o meu guia direto, é a minha conexão direta, para que eu vou em Chico Xavier? Quando eu vejo você falando, eu já, com todo respeito, eu já noto um certo desrespeito seu com ele. Não, não tem não, não tem não, doutor Ricardo. Porque você tratar um homem desse como um cara... É um cara excepcional. Um cara, ele não era o cara. É um cara excepcional, um homem excepcional, um cidadão excepcional. Um homem excepcional. Excepcional. Como na sua igreja, eu vejo também pessoas excepcionais. Mas eu, eu estou querendo dizer para o senhor, que eu não preciso de ir lá... Não, meu baluarte é Deus, doutor Ricardo. Foi o nosso baluarte. E eu respeito a sua posição. Mas ele foi um líder espiritual dos espíritas. Não teve igual. Quem não vai gostar dele, todos, mas eu, o meu líder espiritual é Deus, é ele que eu vou buscar refúgio. Fez voto de pobreza, dedicou todas as pessoas. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel, não foi? Há uns anos atrás, ele teve indicação até o Prêmio Nobel da Paz. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque senão, doutor Ricardo, eu vou contra tudo que a Bíblia fala sobre essas coisas. Entendeu? Olha, você vê aqui. Mas a Bíblia quem interpreta é você. Não, não interpreta a palavra de Deus. Porque se eu não vou interpretar dessa mesma forma. Interpreta a palavra de Deus. Eu interpreto a palavra de Deus de acordo com o meu conhecimento. Então, o que a palavra de Deus diz é aquilo que eu preciso. Quem interpreta a palavra de Deus são seres humanos. Quem escreveu a Bíblia foram seres humanos. Uma coisa que foge o meu conhecimento. Enviados por Deus também. Inspirados por Deus. Enviados. Uma coisa que foge o meu conhecimento, Amanda, são as manifestações. Meu conhecimento não alcança. Meu entendimento não alcança. Mas eu estava assistindo ontem, revendo um programa que o meu amigo Cabrini fez sobre a vida do Chico Xavier já tem alguns anos. Acho que em 2012 ele fez essa conexão repórter. E eu me lembrei de um trecho onde ele entrevistou um casal de pais, a mãe e o padrasto, que tinha perdido o filho jovem. Essa mãe visitou o túmulo, até arrepio quando eu falo, mesmo não sendo a minha religião, mas eu me arrepio quando eu falo das coisas assim, sabe? Porque é impressionante. A mãe visitou e o padrasto visitaram o túmulo do Chico Xavier lá em Uberaba. Sim. E eles pediram para que fossem fotografados. O que nós estamos recebendo de mensagem aqui, não vai dar para ler tudo hoje. Amanhã eu, José, nós vamos ler. Você cuida bem do mini-és, não tá? E eles pediram para que fossem fotografados no túmulo do Chico Xavier. A surpresa que o casal teve depois que a foto foi revelada. Porque a foto foi feita com filme, não digital. A foto foi feita com filme. Mandou para revelar. Quando eles receberam, eles tiveram uma surpresa. Então eu peço licença ao Cabrini, aos meus amigos do SBT. Eu quero reproduzir só esse trecho dessa mãe, Cabrini. Dessa família que fez essa visita. E se o doutor Ricardo puder me esclarecer se isso é possível ou não. E o Adelson, se se convenceu ou não. Eu queria assistir. Eu queria assistir primeiro esse trecho, o primeiro trecho. Eu não quero técnico falar. Eu quero o primeiro trecho deste casal. Que inclusive, além da foto do ente querido que já tinha partido, uma outra foto teria registrado o Chico Xavier. Seguramente não se trata de uma montagem. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A segunda foto seria a imagem de um jovem morto. O que que mostra esta foto na sua visão? Mostra que houve uma materialização na foto. Porque a imagem que aparece é o filho que volta, como dizendo pai, mãe, eu estou vivo. É ele. A senhora não tem dúvidas? Dúvida nenhuma. Certeza absoluta? Certeza. O senhor reconhece aqui? Reconheço. A imagem do Tonho? É. A senhora acha que ele quis dizer o que para a senhora nessa foto, seu filho? Na sua visão? Na minha visão, que ele está vivo perto de mim. Chico Xavier tinha tantos poderes como encarnado. Muito mais poderes ele tem agora no mundo espiritual. Olha... E aí, doutor Ricardo? Eu só não faço coro com a colocação da mãe quando diz que o filho está vivo. Vivo ele não está, né? Ele não está, é. Mas, é, o espírito, ele tem a licença para, depois de um certo tempo, ele poder descer, visitar os parentes, né? E ali houve uma materialização dele e ficou a foto no fundo. O senhor acredita que é mesmo o filho que aparece na foto? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Menor dúvida. É o filho que aparece na foto. Apesar de eu não conhecer o filho, né? Mas eu tenho... É possível essa manifestação. Mais do que... Mais do que possível. Acredita, Manu. Eu acredito, sim. E vem trazer a calento para essa mãe. Bom, o que a gente tem até é fé, né, doutor Ricardo? A gente... Tendo fé em qualquer religião. Eu acho que a mãe, vendo essa foto e a visão que ela teve, é justamente essa. Que meu filho está presente comigo em todos os momentos. Ou seja... Acredita, cara... Desculpa. Nada. Acredito sim, Carol. Com certeza. Tipo assim, igual eu fui vendo a reportagem, fui arrepiando toda. Não é a primeira vez que eu vejo fotos em que se manifesta, materializa, né? Um espírito. E assim, é... Eu entendi o que o doutor Ricardo falou da questão do... Ah, o meu filho está vivo. Mas como bem falou ali, a Amanda, é na lembrança dela, no coração. E ele apareceu justamente aqui para sentar isso no coração dela, sabe? De se fazer presente. Olha, Adelson, você agora acredita? A foto é do rapaz. Também não acredito. Não acredita? Não. Por quê? Não tem esse negócio de espírito cavagando aí, essas coisas. Não tem nada disso, não. Não, mas isso não é espírito vagar, não. Pastor Adelson. Ele descer no lugar certo. Isso acontece muito. Isso acontece muito nos hospitais. A todo ser humano, Deus deu o direito a uma vida só. Morreu e já foi processo. Deixa só de convivir. Como é que é? Não, para. Não, não. Eu não entendi o que você falou. Isso aí não dá. Isso não desce. Para todo ser humano, Deus deu o direito a uma vida só. Morreu, morreu, foi para o julgamento. Alguns ele permitiu, ele ressuscitou, né? Porque ele podia ressuscitar, ele era Deus para fazer isso. Mas morreu, acabou. Não tem negócio de voltar, de materializar. Não tem isso. Não existe isso. Olha, não existe isso. Mas de materializar é diferente de reencarnar. É completamente diferente de uma coisa ou da outra. Você sabe aonde que é muito comum os parentes descerem? Geralmente nos hospitais, aonde os familiares vão fazer a passagem, é muito comum o espírito de alguém da família descer para poder ajudar a passagem. Isso é coisa comum, coisa corriqueira. O espírito desce, desce o espírito parente daquela pessoa que vai fazer a passagem, né? Que vai desencarnar ou que vai morrer e ajuda nesta passagem para que ela seja bem feita, feita sobre os olhos e com a bênção de Deus. Você não acredita, então, que é o rapaz? Não acredito, nunca vou acreditar. Pastor Adelson, deixa eu te fazer uma pergunta. Você nunca experimentou nada sobrenatural, uma sensação, um calafrio, ou às vezes teve a sensação de que alguém te chamou assim por trás, quando você virou não tinha ninguém, ou um vulto? Nunca na sua vida, nunca te aconteceu isso? Só quando eu estou orando em casa, já senti a presença de Deus real dentro do meu quarto, na minha casa, nos cultos. Eu acredito que seja um enviado de Deus, justamente porque você estava orando, os seus guias, o seu anjo da guarda. Não, não existe, não. Anjo da guarda, guia, não existe, não. Eles não acreditam nem em reencarnação, Carol. Então não aparece. Deixa o anjo da guarda. Deixa eu ver o que os técnicos, o Cabrino, eu vi os peritos que viram as fotos também. O que os peritos falavam? Levamos as fotografias para a análise de dois peritos. Esse professor atua há 50 anos no Instituto de Criminalística de São Paulo. Se Bastião Cinelli confirma ou não a aparição do filho de Dona Nadia. Eu acho que isso aqui deve ser uma projeção de algo que refletiu. Quando fotografaram, então essa imagem ficou no fundo. Já esse outro especialista garante não se tratar de Antônio, o filho de Dona Nadia. Isso diz sobre o tipo de cabelo, a testa, o nariz. Foi um problema do negativo? Tem uma mancha ou ele mesmo aqui que tem algum tipo de reflexão? Tudo indica que não existe esse fantasma, mas sim uma reflexão de alguma pessoa. ou uma montagem. Eu não preciso te falar mais nada, né? Tá vendo? As pessoas, tem hora que elas se apegam às coisas tão bobas. Sabe? Tão bobas que não tem nada sólido ali pra gente se afirmar. Vocês estavam acabando de falar lá, olha lá, alguém... E aí, agora? O que vocês me falam aí da bancada? Vocês três? Aí eu falo que é a fé daquela mãe, então eu trouxe... Aqui, olha, eu não vou julgar, eu, Amanda, deixa eu te falar, eu, Amanda, acredito. Aí eu vou ter que chamar de senhora cidadão, é, de vira folha toda hora. Não, 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 pelo amor de Deus. Até agora você tava falando, não. Ela continua acreditando, ela continua acreditando, ela continua acreditando, você não deixa ela falar, deixa ela terminar, vou deixar aí terminar. É uma montagem. Gente, 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 o espiritualismo, olha, o espiritualismo... Não, não, eu tenho que acreditar na verdade. A espiritualidade transcende qualquer prova pericial. A espiritualidade, ela não precisa passar por perícia, você sente, você vê, você tem a fé. Tá, doutor, então isso aqui não é espiritual, o perito ia falar, não, isso aqui é espiritual. Ok, você acredita? E ele, você acabou de falar, é um ser humano, nós aqui também, ele julga, sabe por quê? Porque se aquilo fosse espiritual, o perito também sentiria espiritual, ele ia falar assim, olha, vou te falar que essa é a verdade, eu nunca peguei um caso, se ele falasse ali, eu nunca peguei um caso como esse, eu não consigo decifrar aqui, então o cara já viu que não tinha nada mesmo, coisa pra outra. Ok, pastora Adelson, ok, pastora Adelson, você mesmo falou que sentiu já a presença de Jesus Cristo quando você tá orando. Não, senti, mas ele não apareceu na foto lá, não. Então, eu quero um perito pra comprovar se ele realmente apareceu pra você. Pronto, eu quero um perito pra gravar isso. Gente, para. Eu quero só repetir, vou tentar não me alongar. Eu já rodei esse Brasilzão aqui como repórter, não é de hoje, já são quase 35 anos. Eu só quero repetir uma história que eu já contei aqui. Em 1993, não é pra você, pastora Adelson, vou dar essa história pra todo mundo, tá? Ok. Tá, achei que foi uma história que eu vivenciei. Em 1993, eu estou no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, o maior hospital de pronto-socorro, um dos maiores do Rio de Janeiro, fica na Zona Sul. Fica ali na Gávea, Jardim Botânico, perto do Jardim Botânico, do lado do hipódromo. Hospital Miguel Couto. Ali chega nego de fuzil picado da Rocinha toda hora. Estou na sala do diretor, que era o Pinheiro na época, depois veio a ser político, e conversa vai, conversa vem na sala dele, eu de frente pra ele, na mesa dele. E, Carine, me acontece tanta coisa aqui, pá, isso aqui, eu sou católico, mas acontece tanta coisa que leva a gente a acreditar num cem número de coisas. Mas o que, tá? Se você acredita que um dia veio uma senhora aqui, me agradecer e queria parabenizar o médico por ter salvo a vida do filho dela, que chegou aqui nas últimas do pronto-socorro. E ela queria, porque queria abraçar o médico e agradecê-lo. E eu falei, qual o nome do médico? Ela falou, não sei. Que dia que foi? Tal dia. Fomos lá, falou, ó, tal médico, tal médico. Ela falou assim, não lembro o nome. Como é que ele era? Ah, ele era meio grisalho, de bigode branco. Ela falou, nesse dia no plantão não tinha nenhum médico grisalho, de bigode branco. Né? Ela falou, não, eu tenho certeza. Quer dizer, ele pegou o meu filho no pronto-socorro, botou pra dentro. Foi ele que cuidou dele na enfermaria toda. E no dia seguinte foi ele que deu alta, até arrepio. Foi ele que deu alta pra ele e tudo. E eu queria agradecê-lo. O Pedro falou, minha senhora, é o que eu mais queria. Porque só vem gente aqui, meteu pau no hospital. Porque eu mais queria que a senhora fosse abraçar o médico e agradecê-lo. Mas, infelizmente, eu não consigo identificar de quem que a senhora tá falando. Porque com essa... Eu nem tenho um médico grisalho, de bigode branco aqui. A maioria aqui são médicos jovens, né? E os mais velhos não usam bigode. Eu falo, ah, tudo bem, doutor, mas é que ele foi tão importante. Ele salvou a vida do meu filho. Eu queria agradecer. Pois não, papapá, papapá, papapá. Essa mulher se levanta da mesa do Pinheiro, onde eu tava sentado. Ele se levanta. Foi abraçá-lo. Foi até a mesa. Abraçou. No que ela vira, de costas, ela, né? Saiu que ele foi encaminhá-la até a porta, né? Ela fala, é ele aí, ó. Esse médico aí que salvou o meu filho. Mostrou a foto que estava em cima da porta da sala do Pinheiro. Tinha um porta-retrato em cima da porta. Esse médico aí que atendeu o meu filho, chama ele aí. Ele falou, minha senhora, Não pode ter sido esse médico que atendeu o filho da senhora. Eu falei, foi ele. Entreguei meu filho na mão dele. Ele cuidou, ele devolveu meu filho. Eu fiquei aqui um dia inteiro. Ele cuidou do meu filho de um dia para o outro. Minha senhora, esse médico é o doutor Miguel Couto, clínico geral, que dá nome a esse hospital. Nós estamos em 1993, minha senhora. O doutor Miguel Couto faleceu em 1934. Eu arrepio até hoje quando eu lembro dele me contando a história, Adelson. E aí, essa mulher mentiu para o diretor do hospital, cara? Não, Carlinhos. Essa mulher inventou que o filho dela foi tratado? Ela falou, aí o médico que cuidou do meu filho? Ela mentiu para ele? Carlinhos, fica difícil de eu julgar essa situação. Não, não, é uma pergunta que eu estou fazendo. Não, não sei, acho que não. Não mentiu. Então o senhor acredita. Sim. Olha, as minhas entidades são todas médicas. É um time de médicos. Pena que nós estamos encerrando. O senhor vai ter que voltar amanhã para contar. Eu volto. Depois está contando. Porque agora quem vai falar é a Amanda. Obrigada, pessoal. Na reta final do nosso programa. Um abraço para todos vocês. Vamos manter a nossa fé, respeitar todas as religiões. E para o meu amigo Chico Xavier, um grande abraço. Para você de casa também. Muito obrigada, Carlinhos e amigos de bancada. Carlinhos. Carol Lagama. Bom, Carlinhos, muito obrigada pelo convite. Um bom dia a vocês. E Chico, mais uma vez, nos surpreendendo, né? Mesmo depois de ter desencarnado, nos deixa um grande presente. Isso é muito bom saber. Um beijo e até a próxima. Pastora Adelson Raposo. Deus abençoe a todos. Uma semana aí de bênção, de muita vitória. Aproveite essa quarta-feira com todo o seu carinho. Vá viver, vá curtir a sua vida. Toda segunda-feira eu estou lá na Batista da Lagoinha. Culto Bom Samaritano. Te espero lá. Tem vaga de emprego? Tem. Toda segunda-feira temos vagas de emprego lá, Carlinhos. Deus abençoe. A mensagem final, doutor Ricardo Tavares, ele que estava dando início à questão médica e agora vai concluir a sua mensagem final, sua oração, Ricardo. Pois não. Olha, primeiro eu preciso mandar dois abraços. Um vai para o doutor Luiz Carlos de Mello Santiago, que é nosso fã. Ele, o filho dele, nos assiste todos os dias. Santiago, o meu abraço. E o outro vai um abraço além das fronteiras do Brasil, para Raquel Campos Ferreira, que nos assiste no YouTube, lá na cidade de Odivelas. Eu não sei se eu falei correto, mas... Lisboa, Odivelas. Odivelas? Odivelas. Você não fez uma metropolitana? Lisboa, em Portugal. Me mandou uma mensagem, descobriu o meu WhatsApp dizendo que nos assiste. Olha, gente, falar de Chico sempre é muito bom, né? Falar de amor é a melhor coisa do mundo. Eu sou suspeito para falar de Chico, porque eu sei de tudo que foi feito por ele, de todos os dons que ele nos deu, do que ele fez por todos nós espíritas e continua fazendo. A minha mensagem final é solicitar a ele que continue abençoando todos nós, nos dando saúde, paz e prosperidade. Uma prosperidade onde a gente consiga viver dentro dos limites. Nada mais e nem nada menos. Abençoe a todos nós, todos os seres humanos, que eu sei que você, desencarnado, tem feito muito mais do que quando você estava aqui na Terra. Abençoe a todos nós, a nossa bancada, a nossa produção, aos telespectadores, a todo ser humano. Nós protegemos sempre aquele que é menos, é hipossuficiente. Amém! Doutor Ricardo da Cultura, meu diretor, informou aqui que Odivelas é um município da região metropolitana de Lisboa. De Lisboa. 144 mil habitantes. O senhor dá seta para a esquerda, vai para Sintra, comprar um travesseiro de Sintra, um dos melhores rossos do Portugal. Faz fronteira com Sintra, então o senhor pega a praia, vira à direita, dá seta para a esquerda, depois para a direita, aí está Odivelas. Odivelas. E terminando o nosso programa, eu quero imagens do Chico psicografando. Porque muita gente ligou para a televisão, muita gente aqui na internet, não deu tempo nem de ler. Então eu faço aqui o compromisso de que amanhã eu vou voltar a falar sobre o Chico Xavier no nosso programa. E voltarei trazendo trechos do Chico Falando. Eu trarei entrevistas do Chico Xavier. Amanhã, aqui no TV Verdade. Tchau. 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 Tchau.